Além de qualquer regra da quebra, além da média, sou exceção É assim que nós vivemos livres Mais que seu hype pago e as hashtags gratidão Então não, não me subestime Mais que o sonho de dois minutos que tem seis efrão Já é isso que nós sempre... A não deixava, a não deixava A não já deixavou e ainda pôs na Blunt O que vocês querem ver? Sérgio! A não já deixavou e ainda pôs na Blunt O que vocês querem ver? Sérgio! Aê, aê Batalhar com você me dá uma nostalgia Lembrando de nós rimando na periferia Mas tá suave hoje aqui, esse é o pique Eu te conheço antes de você ser doble Você só era o Pedro Henrique Eu era a Brenda, mas tá suave meu mano Cê tá ligado que eu me engano e não reclamo Mas tá suave mano, pode pá que essa fita Lembra de nós chapando, rimando lá no Benedita Mas tá suave mano, e hoje você sabe Que vagabundo pode pá que é diferente Antes que você me ensinava e dá aula E hoje é diferente, esse está ali te surpreende Mas tá suave mano, que esse é o proceder Não é ganhar e perder, é perder e absorver Mas tudo bem, cê sabe mano Sinceramente eu tô no sapatinho É que esse está ali vai me surpreender Parabéns aluna, aprendeu direitinho Aê, então tá tudo bem Sinceramente mano, cê sabe que eu vou falar Até porque cê apanhava lá e apanhava cá Não mudou a rima, só mudou o lugar E vai continuar sendo, pode ter décadas ocultas Faço o freestyle em lalabutas Eu usei o suporte no peixe, olha que engraçado Mas eu sempre vou ser o sem professor E eu sempre ensino o meu aprendizado Pode pá que eu sou sagaz Tem que assinar o Pedro, que ele é medroso demais É isso quebrada, vamos lá, vamos animar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Assista ali Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Dupré É isso, claramente Dupré Tudo que vai, volta E o pai Eu vou pra cigarro E quem tem flow vai matar Quem não tem vai morrer Quem tem flow vai matar Quem não tem vai morrer Quem tem flow vai matar Quem não tem vai morrer Eu quero ver Sangue Eu te ensinei meu aliado Faço o freestyle aqui no versado Mesmo sendo taxado de professor aloprado Eu era zoado, mas eu mandinha vários aprendizados O que que eu tô falando? Eu tô sequelando Calma que agora eu já vou chegar recuperando Até porque cê sabe que eu tô na batida Eu nem terminei a escola e tenho grandes lições de vida Então cê vai entender como que é Faço o freestyle meu truta Sabe que eu vou a pé Pois eu tava na sala de aula E escutei um parada que me deixou meio triste E nessa improvisada que Me disseram que eu não tinha vindo do gueto E percebi que mesmo o verde A porra do quadro é negro O quadro é negro Você sabe que rimando é que má treta Você sabe meu mano que hoje aqui não tô careta Mas tá suave mano que você não é perneta E hoje eu sou enquadrada mesmo sendo preta Isso que é foda né tru? Cê tá ligado que é isso? Cê falou que ensinou em direitinho Suave meu aliado Cê ensinou direitinho Esse é o improvisado Hoje eu sou direto e não preciso de advogado Essa é aqui a parada Pegou? Meu parceiro Cê tá ligado mano? Pode paguecer ao free E hoje lá atrás Eu aprendi o aprendizado de trás E hoje que me fez tá aqui Mas tá suave né meu mano? O quadro é preto Mas tá suave mano que hoje aqui eu não sou salvo Porque eu posso ser preta, negra Eu não posso ser pardo Mas de qualquer forma Eu tenho certeza que você é alvo Rapaziada vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Barulhos e barulhos pra quem gostou da rima da X está ali É isso, o Dopré é o segundo finalista E aí E aí